Hoje iremos te ensinar como montar os acordes menores do violão sem pestana. Para gravarmos o acorde de Lá menor, colocaremos o dedo 1 na casa 1 na corda Si, o dedo 2 na casa 2 na corda Ré e o dedo 3 na casa 2 na corda Sol. E tocando apenas as últimas 5 cordas, temos o Lá menor. Para montarmos o acorde de Ré menor, colocaremos o dedo 1 na casa 1 na corda Mi, o dedo 2 na casa 2 na corda Sol e o dedo 3 na casa 3 na corda Si. E tocando apenas as últimas 4 cordas, temos o acorde Ré menor. O Mi menor é um acorde mais simples. Você coloca o dedo 2 e o dedo 3 na casa 2 na corda Lá e Ré e tocando todas as cordas, temos o Mi menor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima! Tchau, tchau!